Música Essas são algumas das fotografias disponíveis aqui no evento Revolução em Imagens, que trata da Revolução Russa de 1917. Música Essas imagens que foram escolhidas para a exposição refletem exatamente pontos específicos da Revolução Russa. Diversas figuras que explicitam o apogeu dos camponeses e operários enquanto pessoas reivindicando seus direitos. Esse ano se completam exatamente 100 anos da Revolução Russa. É uma data redonda e é um dos grandes eventos que marcam a história da humanidade. O evento também contará com dois seminários e com exibição de diversos filmes sobre o assunto. Ambos seguidos de debates com ex-militares, professores, historiadores e cineastas. Música Todas as quartas-feiras do mês de maio e junho são, nas quartas-feiras, são denominadas quartas vermelhas em que são feitos debates a partir de filmes, filmes alusivos ao tema. Música Esse é um papel da universidade de manter viva a história, de trazer elementos desses fatos de grande importância, como a Revolução Russa, para o cotidiano. Quais os reflexos desse evento, desse grande acontecimento, na nossa vida cotidiana de hoje, seja no desrespeito ao papel do Estado, aos direitos dos trabalhadores, às formas de gestão e muitas outras questões. São lutas sociais que têm que ser revitalizadas e redimensionadas para o campo dos direitos humanos e da democracia. Já começou a cerimônia de inauguração do evento. Você pode conferir toda a programação de Revolução em Imagens aqui na descrição do vídeo. Eu sou Natália Couto, para o TJUFRJ. Eu sou Natália Couto, para o TJUFRJ.